Você tá comendo, Morgana? Tá gostoso, papá? Pelo visto, tá gostoso, né? Ah! Olha pra câmera, Morgana! Mas olha o rabo! Agora chegou a Lola. Lola! 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 Cadê a Lola? E a Velma? Cadê a Velma? Cadê a Velma? Ah! A Velma, a morcega. A Velma não precisa de grandes fantasias pro Halloween. Basta enfiar. E chegou a Niki. Vou botar umas asas nela de morcego. Já tá pronta, né, Niki? Mua! 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 Mua!